No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carricondi. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 68 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Um Novo Jeito de Trabalhar. O que o Google faz de diferente para ser uma das empresas mais criativas e bem-sucedidas do mundo? Esse é um livro sobre cultura empresarial. Dentre vários pontos, nós vamos entender como contratar pessoas, como encontrar candidatos excepcionais. Um novo jeito de trabalhar apresenta os bastidores da gigante do Vale do Silício, compartilhando detalhes sobre os processos de recrutamento e seleção, a importância da cultura e as ferramentas de gestão e avaliação de pessoas. Também revela por que o Google é eleito, ano após ano, um dos melhores lugares para trabalhar. Repleto de exemplos de ações que melhoraram o desempenho e a satisfação dos funcionários, o livro apresenta princípios claros que podem ser colocados em prática, não importa se sua equipe tem uma ou milhares de pessoas. Vamos falar e entender sobre como contratar apenas pessoas melhores que você, em alguma coisa, não importa quanto tempo isso leve. Que você não deve confiar somente no instinto, deve usar os dados para prever e moldar o futuro. Que deve fazer da transparência o padrão e estar aberto para receber feedback. Que deve aprender com os melhores funcionários e também com os piores. Que deve tirar o poder dos gerentes e confiar em seu pessoal. Se você estiver confortável com a liberdade que deu a seus funcionários, não deve ter dado a liberdade o bastante. Então se prepare porque o episódio de hoje vai a fundo na cultura e um novo jeito de trabalhar baseado no Google. Olá, eu sou Gustavo Carricondi e sejam todos bem-vindos ao episódio número 68 do ResumoCast sobre o livro Um Novo Jeito de Trabalhar, de Laszlo Bock. O título desse livro em inglês, Work Rules, faz um jogo de palavras com a expressão que quer dizer que trabalhar é muito bom. Então, passamos a maior parte do tempo de nossas vidas trabalhando, segundo o autor. Trabalhamos mais tempo do que dormimos e mais tempo do que passamos com nossos amigos e familiares. E para muitas pessoas, o trabalho é apenas uma forma de desperdiçar o seu tempo de vida. Onde muitas vezes não se aprende nada e não se tem nenhum prazer. A primeira dica para reverter essa situação é dar um propósito ao trabalho. As organizações que conseguiram fazer com que os seus colaboradores se sentissem comprometidos com a missão tiveram um aumento de produtividade de 30% a 40%, segundo o autor. O que reflete diretamente no lucro das empresas. O propósito do Google é organizar toda a informação do mundo. E é para fazer isso que os seus funcionários comparecem diariamente para trabalhar. Vamos ver mais adiante como o Google se certifica de que quem somente quer passar tempo nunca consiga um emprego na gigante da internet. A pessoa que não extrai nenhuma satisfação da jornada de trabalho está perdendo a melhor parte da remuneração. Nós viemos durante muito tempo, nas últimas décadas, nos últimos anos, entendendo que o trabalho era sinônimo de fardo, de uma coisa negativa. As pessoas chegavam no domingo e se desesperavam que teriam que começar uma semana de trabalho e, na sexta-feira, era o motivo de maior satisfação. Ou seja, o trabalho foi durante muito tempo uma obrigação. Um lugar onde você ia simplesmente para trocar o seu tempo por uma remuneração. Felizmente, muitas pesquisas já mostram e comprovam que a nova geração de trabalho, a geração Y, está buscando outros fatores que não apenas a remuneração. Logicamente que a remuneração é importante, mas ela já não está mais nos critérios principais na hora de buscar um trabalho ou uma empresa. Palavras como propósito, que o Gustavo comentou, significado, legado, liberdade, flexibilidade, autonomia, são palavras que têm tanto ou mais valor do que apenas a remuneração. A forma de trabalhar está mudando. A forma de liderar pessoas está mudando. Não por acaso que as empresas que são consideradas os melhores locais para trabalhar, como o Google, que é o caso desse livro, são novas empresas, são startups, são empresas de tecnologia, são empresas com uma nova mentalidade. A forma antiga de trabalhar já não funciona mais. E quando nós entendemos isso, seja como líder, para conseguir atrair pessoas para a nossa empresa, o nosso projeto, ou como funcionário, nós entendemos os valores que estão mudando e como que eu posso me adaptar a essa nova realidade de trabalho. É sobre isso que nós vamos nos aprofundar no episódio de hoje. Mas propósito certamente é a palavra principal. Quando eu tenho um propósito, quando eu tenho uma causa maior, quando eu tenho uma missão maior, eu consigo atrair pessoas que estão nessa mesma sintonia, que estão nessa mesma vibração, que têm interesse, que acreditam numa causa e num propósito maior. Até porque, como eu comentei, a nova geração, a geração Y, já entendeu que a sua missão aqui nesse mundo não é apenas acumular bens materiais. E que sim, a sua missão aqui nesse mundo é deixar um lugar melhor, é ter um propósito, é ter um legado. E as empresas que não entenderem isso não vão conseguir atrair esse novo perfil de pessoas, de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. No Google, os gerentes não decidem sobre contratações e promoções. Essas decisões importantes são tomadas por comitês que levam em consideração as ideias e não a política. O autor diz que muitos gerentes recentemente contratados para trabalhar no Google precisam aprender novos comportamentos e deixar várias práticas de lado ao ingressar na empresa. No Google, credibilidade não vem automaticamente com o cargo que a pessoa ocupa. vem da habilidade que ela tem de articular coerentemente as suas ideias. A última coisa que você verá um funcionário do Google fazendo é se promovendo politicamente, porque essa atitude não é valorizada pelos altos escalões. O exemplo vem de cima. Em outras organizações, as pessoas sabem com quem conversar para negociar uma promoção, sabem para quem copiar o e-mail ou como conseguir benefícios e vantagens sem gerar valor nenhum para o negócio. Agora, fazer isso no Google é completamente inútil e só mostra que o funcionário desconhece como as coisas funcionam por lá. Durante muito tempo, na forma antiga de trabalhar, nós tivemos uma clara divisão dentro das empresas em função de cargos. Pessoas com cargos superiores, baseadas muitas vezes em títulos, em formações acadêmicas, em prêmios, que não são o que vão trazer de fato resultados concretos para a empresa, acabaram se distanciando de outras pessoas com cargos diferentes. Ou seja, houve um distanciamento entre pessoas em função do seu cargo. E, na verdade, o cargo nada mais é um rótulo criado com base em alguns critérios do modelo de gestão ultrapassado. Não faz mais sentido, nos dias de hoje, uma empresa ter divisões dentro de uma empresa em função unicamente de um cargo. Não faz sentido mais você ter privilégios dentro de uma empresa, você ter tratamentos especiais, você ter uma sala especial, você ter uma vaga no estacionamento especial. Empresas com uma nova cultura de trabalhar entenderam que quanto mais horizontal for uma empresa, quanto mais aberta for uma empresa, quanto mais igual for uma empresa, mais fácil é inovar, mais fácil é trazer resultados. A inovação, que é um dos requisitos fundamentais para trazer resultado para dentro de uma empresa nos dias de hoje, ela não vem necessariamente dos altos ou dos maiores cargos. Ela vem de qualquer lugar, de qualquer nível de hierarquia dentro de uma empresa. Quanto mais horizontal, quanto mais aberta, quanto mais flexível nesse sentido, mais fácil é transmitir essa cultura de inovação. E isso tem que começar, como o Gustavo comentou, tem que começar nas pessoas que, na teoria, estão nos cargos de liderança superiores. Se essa pessoa não liderar pelo exemplo, se essa pessoa não se considerar igual às outras pessoas, não exigir o tratamento igual, não exigir salas e lugares e recursos iguais, não tem como criar uma cultura aberta, uma cultura de inovação dessa forma. De novo, a inovação vem de qualquer pessoa dentro de uma empresa. Não existe mais essa ideia que durante algum tempo surgiu, e muitas empresas ainda praticam isso, de achar que um departamento de inovação dentro de uma empresa é que vai trazer inovação. A inovação vem de todas as pessoas, só que elas precisam estar orientadas e elas precisam estar estimuladas e motivadas a conseguir trazer inovações e trazer resultados para dentro da empresa. O autor diz que, especialmente em cargos de gerentes, a maioria das vezes a intuição está errada. Você precisa aplicar dados e fatos concretos quando for tomar decisões relativas ao gerenciamento de pessoas. O Google, por exemplo, no que diz respeito a qualidade dos seus funcionários, foca nas duas pontas, os melhores e os piores. Segundo o autor, o foco que o Google tem nos piores funcionários não é com a intenção de reduzir os seus salários ou puni-los ou demiti-los. É simplesmente identificar a performance deles e informá-los que não está tão boa em relação aos seus colegas. Se isso não funcionar, a tática do Google é mover esses funcionários para um setor diferente e, segundo as estatísticas, eles se tornam sempre mais produtivos do que antes. É preciso entender que muitas vezes o funcionário não está entregando o seu maior potencial, pois não está na função mais adequada. E isso pode ser corrigido facilmente por um gestor mais atento. não existe funcionário ruim, existe funcionário no lugar errado. E muitas vezes as pessoas estão no lugar errado dentro de uma empresa por causa da seleção que foi feita errada. O Google investe muito tempo e recurso e energia no processo de seleção. E é justamente o que as empresas tradicionais menos fazem. a maioria dos donos de empresas, de pequenas empresas, de médias empresas, acabam terceirizando esse processo totalmente para outras pessoas, para outras empresas e não dedicam a devida atenção que deveria para o ativo mais importante da empresa deles, que são as pessoas. O Google no início tentou várias formas diferentes. Eles tentaram a terceirização, tentaram a seleção no processo tradicional, depois investiram muito na indicação dos próprios funcionários, inclusive indicações que eram remuneradas, até que conseguiram criar um processo de seleção que entrou na cultura da empresa, onde todas as pessoas estão sempre atentas a novos talentos, a novas pessoas e investem muito tempo no processo de seleção. Eles entenderam que quanto mais eles investirem em seleção, menos eles vão precisar gastar depois em treinamento ou em reposição de pessoas. E geralmente nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós, na pressa, com pouco tempo, com a necessidade de contratar alguém, nós acabamos encurtando esse processo de seleção e colocando qualquer pessoa para dentro da empresa e esquecendo de investir tempo e recurso nessa função tão importante que é selecionar pessoas. Aliás, um líder ou empreendedor deveria dedicar pelo menos 50% do seu tempo para pessoas. Ele deveria estar de alguma forma, não necessariamente em todo o processo, mas ele tem que estar envolvido nesse processo da seleção, ele tem que estar envolvido nesse processo da busca de pessoas e isso tem que fazer parte da cultura de modo que o próprio gestor da empresa, o próprio líder da empresa esteja através da sua imagem, através do seu comportamento atraindo sempre o interesse de novos jovens, de novas pessoas para trabalharem na sua empresa. Esse, de novo, é mais um ponto que tem que estar dentro da cultura da empresa e investir fortemente na seleção de pessoas. Quatro dicas que ele usa no livro para que você consiga selecionar as pessoas de forma certa. Primeiro, adote altos padrões de qualidade. Antes de começar a recrutar, decida quais atributos buscar e defina em grupo o que é ser excelente. Uma boa regra de ouro é contratar somente pessoas que sejam melhores do que você e não faça concessões. Sempre tem que ter pessoas melhores do que você. Segunda dica, encontre os seus próprios candidatos. Use o LinkedIn, use o próprio Google, bancos de dados de ex-alunos, associações profissionais, mas seja ativo na busca de pessoas, mesmo quando você ainda não está precisando delas. Terceiro, avalie os candidatos com objetividade. Inclua outras pessoas, outros funcionários na entrevista. Certifique-se de que os entrevistadores fazem boas anotações e que constituam um grupo de pessoas imparciais para decidir sobre as contratações. Esse é um outro hábito muito importante também, envolver não apenas uma pessoa no processo de seleção. A seleção em algum momento tem que ser feita por mais de uma pessoa para que tenha também essa opinião diferente. E a quarta dica, dê aos candidatos razões para se juntar à empresa. deixe claro por que o trabalho que você está fazendo é importante e permita que o candidato conheça as pessoas admiráveis com quem ele irá trabalhar. O Google paga salários injustos. O melhor funcionário deve receber mais, mesmo que ocupe um cargo idêntico. Como funciona um time de futebol da primeira divisão? Alguns astros ganham muito mais do que a média do time porque desempenham mais. Isso faz com que os atletas medianos sempre tentem se superar e melhorar para chegar um dia no topo. É uma questão de nivelar por cima e não por baixo. Mas veja bem, estou falando de primeira divisão. A sua empresa está na primeira divisão? Quer competir em um ambiente desafiador e promissor? Ou os resultados medianos já lhe servem? O Google compete na primeira divisão e entende a importância da meritocracia que está relacionada ao comportamento humano. A meritocracia está muito mais ligada aos nossos instintos do que a uma complexa teoria administrativa. Se funciona no mundo dos esportes com seres humanos de alta performance focados, determinados e competitivos, por que não havia de funcionar no mundo dos negócios? Mas lembre-se, até no mundo do empreendedorismo, temos a primeira e a segunda divisão. Em praticamente todos os cases de sucesso que estudamos aqui no ResumoCast, a meritocracia é utilizada por quem consegue resultados excepcionais. Gravamos o episódio 21 sobre o livro Sonho Grande de Cristiane Corrêa, que fala um pouco da trajetória de Jorge Paulo Lema e seus sócios, Marcel Teles e Beto Cicupira. É um ótimo episódio para quem quiser saber mais sobre meritocracia. Para pesquisar episódios ou qualquer outro assunto que comentamos aqui no podcast, visite resumocast.com.br barra blog e digite no campo de pesquisa o que você está procurando. O blog do ResumoCast está se tornando uma fonte valiosíssima de recursos para empreendedores. Já temos 67 episódios em áudio e texto e também mapas mentais que podem lhe ajudar a sedimentar conceitos importantes dos grandes best sellers de negócios. Vamos falar um pouquinho de cultura. Cultura que é uma palavra que está sendo bastante disseminada nos dias de hoje, principalmente com novas empresas de tecnologia e startup que estão entendendo a importância de criar uma cultura dentro da empresa, o que nós não tínhamos há um tempo atrás. E certamente a cultura do Google é um dos maiores ativos que ela tem e é um dos principais fatores que faz com que todo jovem queira trabalhar no Google. E algumas palavrinhas chaves que definem a cultura do Google. Bom, uma delas, diversão. essa é a palavra mais frequente que os Googlers, quem trabalha no Google, usa para descrever a cultura da empresa. Eles entenderam que é possível ser sério sem usar terno, que é possível fazer brincadeiras mesmo levando resultados. Quando nós entendemos que passamos a maior tempo da nossa vida no trabalho, se esse tempo não for divertido, não tem sentido. E nós tivemos durante muito tempo um grande mito de achar que diversão e trabalho eram coisas totalmente opostas. Ou eu estou trabalhando ou eu estou me divertindo. E se a gente pudesse juntar as duas coisas? Se eu pudesse trabalhar e me divertir ao mesmo tempo? E o Google entendeu que quanto mais as pessoas dentro do trabalho se divertiam, mais resultados elas traziam. Segunda palavrinha chave, missão. As pessoas mais talentosas do planeta querem uma aspiração que também seja inspiradora. O grande desafio dos líderes é definir qual é esse propósito da empresa. E missão talvez essa palavrinha veio sendo muito mal utilizada na prática trazida do mundo acadêmico. Todo mundo que fez ou fazia um plano de negócios ou até mesmo colocava no seu site missão visão e valores. Mas aquela frase que era utilizada na missão não tinha alma não tinha um valor de fato prático. Era feita porque tinha que fazer. Colocava no plano de negócio porque tinha que ser colocado. Mas quando nós conseguimos entender e quando nós conseguimos definir de fato uma missão que realmente seja um motivador para as pessoas quererem trabalhar na sua empresa e para que as pessoas tenham essa sensação de que estão fazendo a diferença no mundo há uma grande diferença entre a missão na teoria da missão na prática. entenda qual é a sua missão se a sua empresa não tem uma missão verdadeira dificilmente você vai conseguir criar essa cultura. Outra palavrinha transparência se você acreditar que as pessoas são boas não terá medo de fornecer informações todo mundo da empresa precisa saber o que está acontecendo isso apesar de ser lógico infelizmente nós vemos ainda muito principalmente em grandes empresas eu passei recentemente por algumas experiências nesse sentido ao levar algum novo projeto para dentro de uma grande empresa que nós estávamos negociando e entender que as pessoas de departamentos diferentes não tinham comunicação nenhuma as pessoas não sabiam o que estava sendo feito na empresa e o mais incrível mais engraçado elas se comunicavam ou ficavam sabendo do que estava acontecendo uma vez por ano na convenção da empresa que era feita num resort e apresentado o que a empresa tinha feito aí sim que eles ficavam sabendo ou seja durante todo o ano as pessoas não se comunicam os departamentos não se comunicam não tem transparência da informação quanto tempo quanto dinheiro não foi jogado fora com pessoas fazendo a mesma coisa ou com pessoas que podiam estar juntas fazendo coisas muito melhores e maiores e a última palavrinha que descreve a cultura do google é a palavra voz o direito dos funcionários de se manifestar sobre a direção da empresa dar voz aos funcionários dar voz às pessoas não querer controlar as pessoas quando nós entendemos que as pessoas têm muito mais a contribuir do que nós imaginávamos só que as empresas não dão espaço não dão voz para que um funcionário não importa o nível da hierarquia que ele esteja possa contribuir possa dar uma sugestão possa dar uma ideia nós precisamos dar liberdade dar voz para que todas as pessoas dentro da empresa possam opinar sobre o produto sobre o serviço certamente você já ouviu o exemplo da pasta de dente onde a empresa estava com uma grande crise para conseguir aumentar suas vendas e numa reunião a mulher da limpeza que estava ao redor da sala de reunião ouvindo esse problema sugeriu porque eles não aumentavam o buraquinho que saía pasta de dente para que as pessoas usassem mais e consequentemente vendessem mais essa é uma história não sei se ela é real ou se ela é fictícia mas ela certamente dá um exemplo e dá uma reflexão muito importante para nós que muitas vezes nós esquecemos a nosso redor então certamente se você unir essas palavrinhas diversão missão transparência e voz você conseguirá criar uma cultura bastante diferente na tua empresa e isso vai consequentemente reverter em resultados se você é um gerente ou um gestor sabe o que fazer para o seu trabalho ficar mais fácil é simples contrate funcionários melhores do que você algumas pessoas irão dizer que elas podem tomar o seu cargo por serem melhores é verdade mas se você pensar dessa forma nunca irá conseguir um emprego no Google mas tudo bem talvez você nem queira mesmo e nem seja o perfil que o Google está procurando mas também faça um favor para você mesmo nunca suba na sua organização ou tente abrir um negócio próprio e empreender pois se mantiver a mentalidade de contratar pessoas um pouco abaixo de você essa atitude vindo das posições mais elevadas da hierarquia irá contribuir para preencher a sua organização com pessoas medíocres com um nível cada vez mais abaixo da média quando uma startup ou um negócio começa geralmente o grupo de fundadores são pessoas muito acima da média o segundo grupo de colaboradores que é contratado pelos próprios fundadores também possuem um nível elevado o problema são as contratações subsequentes que ocorrem à medida que o negócio cresce elas tendem a ser de uma qualidade cada vez menor mas no Google é diferente os seus fundadores Larry Page e Serge Brin monitoram até hoje a qualidade das contratações que necessariamente precisam ser de funcionários cada vez melhores do que os atuais melhores do que os gerentes e até mesmo melhores do que os seus próprios fundadores segundo eles essa é a única forma de garantir que uma organização seja gerida por ideias de maneira consistente uma vez por ano as pessoas recebem feedbacks não só dos líderes delas mas também de toda a equipe que trabalha com ela ou seja a pessoa precisa saber como que está o rendimento dela como que está a avaliação dela naturalmente que esse feedback ele tem que ser constante ele tem que ser diário mas no google uma vez por ano toda a equipe tem a oportunidade de avaliar o desempenho das outras pessoas inclusive de entender o que as outras pessoas estão enxergando vendo na função no trabalho delas e com base nessa avaliação eles dividem então os funcionários de pior desempenho e os funcionários de maior desempenho e algumas lições interessantes desses dois grupos os funcionários de pior desempenho e de maior desempenho evidentemente que nós precisamos ajudar quem está precisando melhorar os funcionários de pior desempenho antes de tomar o machude mais drástico que seria demitir essas pessoas e uma forma muito simples muito prática mas que grande parte das empresas não fazem isso é usar os funcionários de maior desempenho para treinar as outras pessoas a maioria das empresas ou não investe nada em educação e treinamento ou investe um monte de forma totalmente errada não adianta você achar que vai fazer uma convenção uma vez por ano da sua empresa que vai contratar e eu digo isso porque eu também ministro palestras não adianta você gastar uma grande quantidade de dinheiro com um evento com vários palestrantes se isso não estiver na cultura da tua empresa se não for um processo de aprimoramento de aprendizagem constante diária e a forma mais fácil de fazer isso a forma mais barata de fazer isso é usar as pessoas que estão dentro da sua empresa estão tão perto de você e você muitas vezes busca fora eu não estou dizendo que não pode não deva contratar pessoas para treinar e etc é lógico que isso é importante em alguns momentos só que isso sozinho não se sustenta se você tem um vendedor que é o melhor vendedor da empresa que bate todas as metas da empresa por que você não pega esse vendedor e faz com que ele compartilhe os seus aprendizados práticos não teóricos para toda a equipe principalmente para aquelas pessoas que estão no pior desempenho nós temos grandes talentos dentro de empresas pessoas que muitas vezes ou estão tendo resultados extraordinários ou até mesmo que tem outras habilidades que você nem imagina que poderiam estar compartilhando ensinando coisas para toda a equipe e isso num processo constante num processo muito mais frequente então de novo onde encontrar os melhores professores dentro da sua empresa inclua isso na cultura da sua empresa que certamente vai exigir um custo muito baixo e vai trazer retornos muito interessantes então para resumirmos três assuntos que foram bastante discutidos neste livro e neste episódio primeiro o Google é extremamente criterioso na seleção de novas pessoas a empresa busca ao máximo dar autonomia às pessoas e eles mudaram completamente o jeito de fazer a avaliação das pessoas certamente esses exemplos que nós vimos aqui exemplos em relação a construção de uma cultura exemplos em relação a seleção das pessoas ao treinamento das pessoas a autonomia das pessoas podem fazer uma grande diferença na sua empresa não importa se é uma empresa pequena média ou grande o custo para isso é muito baixo vai muito mais da mentalidade dos fundadores e de fazer disso um hábito de fazer isso de fato uma cultura dentro da sua empresa espero que possa ter sido de bom proveito para você e que você possa colocar em prática o maior número de informação que você ouviu aqui nesse episódio e vamos chegando ao final do episódio 68 do ResumoCast espero que você tenha gostado e não esqueça de acessar resumocast.com.br para assinar o nosso podcast diretamente no seu celular agora me despeço aqui de Dubai tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio e até o próximo episódio